A Catedral de São Paulo 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 Muitos moradores nunca engoliram esse rebaixamento E fizeram em 1989 Até uma tentativa de emancipação através de emenda constitucional Mas não deu certo Por aqui há uma intensa vida cultural Três das casas de shows mais importantes da cidade estão aqui O Teatro Alfa O Sitbank Hall E o HSBC Brasil Que já tem inclusive fechado para 2015 Apresentações importantes Como as de Maria Betânia E do Beetle Ringo Star Há também o Sesc E todas as atividades culturais Que costuma oferecer Ao alcance de todos os bolsos Quem gosta de comprar produtos frescos Não pode deixar de visitar o Mercado Municipal de Santo Amaro A fachada do prédio é antiga Mas dentro ele está reformado E possui corredores amplos e modernos O colorido fica por conta das lojas de frutas da estação Há também produtos orgânicos Massas, grãos, farinhas, óleos especiais, plantas Quem quiser almoçar por aqui há restaurantes No bairro também há um parque O Severo Gomes Que é novo em comparação a outros parques da cidade Tem apenas 25 anos Há muito verde Embora algumas de suas alamedas sejam estreitas São confortáveis para uma boa caminhada Ou para um passeio com a família Os bambuzais são um espetáculo à parte E há espaço para as crianças brincarem O cartão postal do bairro é a estátua do bandeirante paulista Borba Gato Não dá pra falar de Santo Amaro sem falar dela Que é amada por uns e odiada por outros Pesa 20 toneladas e tem a altura de um prédio de 3 andares Borba Gato nasceu aqui E juntamente com o sogro Participou de uma busca incessante por esmeraldas no território brasileiro Elas nunca foram encontradas Mas em compensação Eles acharam ouro Parte da história do bairro está registrada em um mosaico Construído em 1962 E que está junto à estátua É uma pequena aula de história de Santo Amaro Que agora está de frente ao futuro do bairro Que ainda está escondido por tapumes coloridos Uma estação de metrô está sendo construída por aqui E ela não podia ter outro nome Borba Gato, é claro Que ainda está escondido por aqui Que ainda está escondido por aqui